Mensagem final com Alcir Ramos A piscina e a cruz O jovem ia todas as quintas-feiras da noite a uma piscina coberta e sempre ele via ali um homem que lhe chamava atenção ele tinha o costume de correr até a água molhar só o dedão do pé e se recolhia depois ele subia no trampolim mais alto e com um esplêndido salto mergulhava na água um dia ele tomou coragem e perguntou ao homem a razão daquele hábito o homem deu um sorriso e respondeu sim, eu tenho motivo para fazer isso há anos eu fui professor de natação e meu trabalho era ensinar as pessoas a nadar e a saltar do trampolim certa noite não conseguindo dormir eu fui até a piscina para nadar um pouco pois tinha sempre comigo a chave do clube chegando lá não acendi a luz porque conhecia bem o lugar e a luz da lua brilhava através do teto de vidro quando eu estava no trampolim eu vi minha sombra na parede em frente com os braços abertos minha silhueta formava uma magnífica cruz então em vez de saltar eu fiquei ali parado contemplando aquela imagem e naquele momento eu pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado eu não era cristão mas quando criança aprendi e aprendi muito mais que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar e para salvar a humanidade sabe eu não sei por quanto tempo eu fiquei parado sobre o trampolim com os braços estendidos e nem compreendendo porque não pulei na água só sei que desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso haviam esvaziado a piscina e eu não havia percebido tremei todo e senti um calafrio na espinha se tivesse saltado seria o meu último salto naquela noite a imagem da cruz na parede salvou a minha vida fiquei muito agradecido a Deus que por me amar permitiu que eu continuasse vivo tomei consciência de que não somente a minha vida física mas minha alma também precisava ser salva fui salvo duas vezes física e espiritualmente agora tenho um corpo sadio porém o mais importante é que sou eternamente salvo talvez agora você compreenda porque eu molho o dedão antes de saltar na água muita paz e muito axé para todo mundo amanhã a gente volta e não se esqueça nos momentos felizes louve a Deus nos momentos difíceis busque a Deus nos momentos silenciosos adore a Deus nos momentos dolorosos confie em Deus a cada momento da sua vida agradeça a Deus até amanhã boa tarde morrendo de saudades tchau 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 Obrigado.